Prosperidade, segurança e paz. É isso que você vai colher. Quando você se deixar instruir pela palavra de Deus. Hoje a igreja nos traz a liturgia da palavra, grandes ensinamentos. Já começamos ali com o profeta Isaías, não é? O Senhor dizendo, eu, Senhor, teu Deus, te ensino coisas úteis. Te conduzo pelo caminho em que andas. Gente, todos nós desejamos, não é verdade? Levanta a mãozinha aí. Quem é que não deseja prosperar, ser feliz, gozar de segurança, de paz? Acabamos de vivenciar, de atravessar um tempo, né? Dizemos um tempo pandêmico. Quantas pessoas adoeceram na mente, no corpo, na alma, por causa do medo, da insegurança? Fora todos aqueles que foram acometidos por este vírus tiveram um número muito maior daqueles que foram acometidos pelo medo, pela insegurança, pela falta de perspectiva. Provérbios 4 diz assim, guarda a palavra e ela te guardará. Ama a palavra, ela te protegerá. Medita, conserva essa palavra no coração e viverás. E por isso que nós nos reunimos todos os dias aqui para meditar, para conhecer, meditar, nos alimentar da palavra de Deus. Enquanto eu preparava essa reflexão e rezava aqui, me via tão forte, não é aquela canção? Sozinho eu não posso mais, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. E aí me deparo com essa palavra, o livro do profeta Isaías, Sou eu que te conduzo pelo caminho em que andas. Eu, o Senhor, teu Deus. Não estamos sozinhos. O Senhor deseja, cada vez que você vem aqui receber esta palavra, você dá a mão a Deus e se deixa conduzir por Ele. É isso que acontece, cada vez que nos dispomos a meditar a palavra de Deus. O salmista vai dizer, o salmo de hoje, é feliz. Aquele que medita na palavra de Deus, aquele que encontra o seu prazer na lei de Deus, é feliz. Ele é semelhante a uma árvore que está plantada à beira de uma torrente. Tudo o que Ele faz é prosperar, porque a água consegue, a árvore consegue retirar, não é? As suas raízes encontram ali água em abundância, então ela dá seus frutos, ela sempre dá frutos ao seu tempo. As suas folhas jamais vão murchar. Esta água, esta seiva, este alimento que a palavra de Deus nos traz, então, tu és feliz, tudo o que você faz prospera. Goza de segurança e de paz. Gente, a palavra de Deus não mente, Deus não mente, a palavra de Deus nos assegura isso. Então, se não estamos colhendo na nossa vida esses frutos, nós precisamos deixar que a palavra de Deus lance uma luz no nosso coração. E possa revelar onde eu estou andando na contramão de Deus. Mesmo não sendo o meu desejo, mas onde eu estou andando na contramão de Deus. É isso que hoje a palavra de Deus vem descortinar. Para que possamos gozar verdadeiramente de prosperidade, felicidade, segurança e paz. Porque, gente, o que o pai ou a mãe mais deseja é ver um filho feliz. É ver um filho feliz. Aquela felicidade a partir de dentro. Então, imagina Deus, né? O quanto Deus, Deus quer a nossa felicidade. Deus quer a nossa alegria. Deus quer ver o nosso coração tomado. Por esta paz, por este amor, por esta bondade. Por esta liberdade. Né? que o Espírito Santo quer desejar nos trazer neste dia. Vamos rezar, então? Vamos pedir este Espírito Santo. Antes disso, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Clica nesse botãozinho vermelho. Ativa o sininho. Clica em todas. Para que você possa, a cada dia, estar recebendo as graças de Deus por meio da meditação da sua palavra. Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículos 16 ao 19. Naquele tempo, disse Jesus às multidões, com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo, tocamos flauta e vós não dançastes. Entuamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe e dizem, ele está com o demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. parece que João não caiu no gosto, costumamos dizer assim, não caiu no gosto do pessoal. Parece que Jesus também tão pouco agradou. A gente veja, Deus falou, Deus falou de tantos modos como está na palavra, Deus falou pelos profetas, Deus falou por meio dos sinais, por meio das suas obras. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, Deus revelou a sua face, o seu rosto, Deus se deu a conhecer de maneira plena. Mas, ainda assim, tendo Deus falado de tantas maneiras, tiveram aqueles que decidiram não reconhecer. E o problema está em João, que não comia nem bebia? O problema está em Jesus, que come e bebe? Não. Mas, então qual a dificuldade? O problema são os mandamentos? O problema são os sacramentos? O problema são os ensinamentos da igreja? Mas, a dificuldade está no coração que endureceu, no coração que se fechou. Por isso, nós pedimos hoje ao Espírito Santo para que ele venha em socorro da nossa fraqueza. Esquisto a porta e bato, e se abrir, eu entrarei. E hoje é dia de apresentar o nosso coração diante do Senhor, dizer Senhor, o que me tem feito andar na contramão? Da Tua vontade? Dos Teus ensinamentos? Porque, gente, isso é tão forte. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, olha o que diz, e você pode anotar no seu diário espiritual. É importante que você registre os seus encontros diários com Deus. Isaías, capítulo 48. Eu, o Senhor, teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho que andas. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio e tua justiça como as ondas do mar. A paz. se tivesses ouvido a minha palavra, observado os meus mandamentos, eu, o Senhor, te ensino coisas úteis. Nós vemos essas propagandas, né, por aí, como prosperar, como ter paz, como ter segurança. Mas eu sei o que está dizendo, sou eu que te ensino coisas úteis. Não outro, mas sou eu que te ensino. Eu te conduzo pela mão. E como eu falava para você, o salmo primeiro também, você vai meditar esse salmo, é o primeiro salmo. Medite nesse salmo, feliz, é aquele que observa, está aqui. Que medita a palavra de Deus. Então hoje nós pedimos essa graça de um coração capaz de acolher porque Deus está falando. Quantas pessoas que dizem assim, irmã Maria Raquel, Deus não ouve a minha oração, não. Eu digo, ah, tenho certeza que eu não tenho nenhuma dúvida que Deus ouve a sua oração. A minha dúvida é se você ouve a voz de Deus. Não é? Então hoje, o que me faz andar na contramão da vontade de Deus, será que é a minha falta de paciência? Eu não quero esperar, eu não tenho paciência para esperar em Deus. Eu não tenho paciência para deixar Deus agir, para deixar Deus fazer. Será que é a falta de confiança? Será que é a falta de confiança em Deus? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai fazer? Será que é o orgulho? Ah, não. Eu prefiro fazer do meu jeito. Existe um projeto de Deus para a sua família, um projeto de Deus para a sua vida. E você fala, não. Outro dia eu recebi um testemunho, né? E eu li, compartilhei com você. E a guerreira dizia assim, mãe, eu quero essa graça, eu quero, mesmo que Jesus não queira. Falando com Nossa Senhora. Falta sabedoria. e depois ela testemunhou essa guerreira. Ela alcançou o que ela queria. E foi uma ruína total. Está vendo? Querer o que Deus não quer. Então, será que por orgulho, por soberba, eu estou dizendo, ah, não, vou viver o meu projeto. Vou fazer do meu jeito. Eu sei o caminho. Eu sei como chegar. A soberba, o orgulho, a autossuficiência. Será que as minhas paixões mal vividas, né? Estou dominado pelas paixões, pelas minhas más inclinações e já não encontro prazer na lei de Deus. Então, hoje nós pedimos o auxílio do Espírito Santo que venha vencer, venha vencer em nós tudo aquilo que tem nos feito andar na contramão de Deus. Porque sozinha eu não posso mais. Reza sim. Desabafa diante do teu Deus. Senhor, sozinho eu não posso mais. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Senhor, eu quero gozar dessa prosperidade, dessa felicidade, dessa segurança e da paz que a vossa palavra, que a vossa vontade me traz. Senhor, quebra todas as minhas resistências. Quebra, eu te peço tudo aquilo que em mim tem sido obstáculo à tua graça. Senhor, eu estou na tua presença e eu te suplico, venha em meu auxílio. Eu sei que o Senhor ouve a minha oração, eu sei que o Senhor caminha comigo, eu tenho certeza que o Senhor me quer feliz, eu tenho certeza que o Senhor faz, que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor fará o necessário para que eu possa gozar dessa prosperidade, dessa paz, dessa alegria. por isso, Senhor, eu me abandono em tuas mãos neste dia. Os meus sonhos, a minha família, os meus projetos, também os meus problemas, as minhas dificuldades. Senhor, eu estou te entregando tudo. Eu te dou livre acesso ao meu coração. Tudo que é meu é teu. Eu sei que tudo o que é vosso, o Senhor deseja partilhar comigo. Senhor, eu abro o meu coração. Eu quero caminhar contigo. Eu quero me deixar instruir por vós, pela vossa palavra. Eu me submeto livremente ao teu Senhorinho, à tua vontade. E como Maria, como a Virgem Santíssima, eu digo, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a serva, o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Amém. Amém. É isso que acontece sempre que nos dispomos ir ao encontro do Senhor. Eu tenho certeza que agora existe no seu coração terreno propício para ouvir a voz de Deus. Deus quer falar muito ainda. Por isso eu silenciei um pouco, porque Deus quer falar com você. Se você pode, após esse vídeo, permanece ainda um tempo em oração. Porque eu sei que Deus está trazendo a solução, que Deus está respondendo aquela inquietação que você apresentou na sua oração. Deus está dizendo, filho, espera. Filho, vai por aqui. Filha, calma. Filha, busca os sacramentos. Filha, medita ainda mais na minha palavra. espera em mim. Eu farei, eu realizarei, eu manifestarei a minha glória. Persevera. Seja firme, forte na tribulação. Seja paciente. E tu verás a glória de Deus resplandecer nessa situação que hoje você está entregando. a palavra de Deus nos revigora. Cada vez, gente, que nós fazemos essa meditação, eu me sinto cheia de um vigor. A palavra de Deus é força. A palavra de Deus afugenta Satanás com as suas perturbações. Diante do poder da palavra de Deus, ele é obrigado a recuar. Cada vez que você medita na palavra, você está a dizer retira-te, Satanás, porque eu me recuso a ouvir a tua voz, mas eu abro a minha alma, o meu coração para acolher a palavra de Deus, unicamente a palavra de Deus. Agradeça ao Senhor por este encontro. Foi maravilhoso, não é? Registra no seu diário espiritual cada dia esses encontros que você tem tido com Deus por meio da sua palavra. Deus está fazendo uma obra grandiosa em você. E ao longo desse dia, partilhe com as outras pessoas, pelo menos com uma, duas pessoas hoje. Partilhe assim pessoalmente ou ligue para essa pessoa no seu trabalho, no intervalo do almoço, na sua casa. Diga, filho, filha, deixa eu falar com você. Hoje eu meditei na palavra de Deus, hoje o Senhor falou isso por meio da sua palavra. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E assim você vai se tornando luz também na vida de muitas outras pessoas. Compartilhe agora através também das suas redes sociais, compartilhe essa palavra para que hoje muitos corações possam ter, receber de Deus essa resposta que estão buscando. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti